Mesmo aplicando dicas e técnicas de produtividade, muito provavelmente você se sente ou já se sentiu algum dia ansioso e estressado nos seus compromissos do seu dia a dia. E hoje, nesse vídeo aqui, eu quero compartilhar com você, com embasamento científico de especialistas em gestão do tempo, uma técnica de produtividade que pouquíssimas pessoas conhecem e aplicam. De acordo com o David Allen, uma referência em produtividade ao redor do mundo, uma das principais causas da ansiedade e do estresse das pessoas é justamente a má gestão dos compromissos que elas propõem para si mesmas. Uma das ideias que ele apresenta é que a gente tende a superestimar o que a gente consegue fazer em um ano, por exemplo, e a gente subestima o que a gente é capaz de fazer em 10 anos. Então, resumindo bastante a ideia dele para você entender o que ele quis dizer com isso, é que as pessoas pensam em muitas coisas, elas propõem muitas atividades e compromissos, só que elas tendem a não registrar aquilo que está na mente delas. Para lidar com tudo isso, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa de todas é a gente identificar e logo depois registrar todas aquelas coisas que estão tocando um alarme na nossa cabeça. Ou seja, todas aquelas coisas que estão chamando a nossa atenção e estão influenciando a forma com que a gente pensa, os nossos sentimentos e a forma com que a gente age durante o nosso dia a dia. Bom, então agora presta atenção nessa técnica aqui, porque ela é muito importante, pouquíssimas pessoas realmente aplicam ela com consistência. E logo depois eu vou explicar para você por que ela é tão importante e em seguida eu quero fazer um exercício com você que funciona muito ainda nesse vídeo aqui. A técnica é o seguinte, qualquer coisa que seja muito importante para você, qualquer atividade inacabada, ou seja, você começou ela, mas você não fechou o ciclo, aquilo ali ainda está pendente na sua cabeça e qualquer coisa que você ainda queira realizar, ou seja, aquelas metas, aqueles objetivos de médio e de longo prazo, você tem que registrar eles em um sistema fora da sua cabeça. Ou seja, você tem que tirar aquilo da sua mente e registrar em um lugar totalmente confiável. Essa última parte da minha fala é fundamental. Se você não registrar aquilo que está na sua mente em um lugar confiável, que você vai visitar com regularidade, aquilo ali não vai sair da sua mente. Não adianta nada você anotar alguma coisa importante, algum compromisso seu, alguma meta em algum objetivo, em um caderno qualquer, em uma folha de papel que você vai colocar na gaveta e não vai visitar aquilo ali mais. Você tem que tirar da sua cabeça, mas registrar em um caderno, por exemplo, você vai sempre visitar aquilo. Porque o seu cérebro sabe exatamente que se você registra em um papel qualquer e guarda na gaveta, você vai simplesmente abandonar aquilo. É por isso que ele ainda não vai tirar aquelas informações da sua cabeça. Porém, se você registrar em um lugar que você sempre revisita, ou seja, naquele caderno que você usa ele diariamente, no seu computador, no seu bloco de notas, que o seu cérebro sabe que você vai visitar aquilo ali com regularidade, aí sim, ele vai tirar aquela informação da sua cabeça, porque ele tem aquilo como uma válvula de escape. Ele sabe que ali você vai realmente visitar e que ele pode ficar tranquilo para tirar aquela informação da sua cabeça. E é por isso que o seu estresse, a sua ansiedade vai diminuir, porque você vai estar com aquele tanto de informação na sua cabeça, mas você vai registrar tudo aquilo em algum lugar específico. Então você não fica pensando que você pode esquecer aquilo, e as informações estão todas em um lugar totalmente confiável, que você vai visitar com muita regularidade. A partir disso, o melhor exercício que você pode fazer envolve três passos, e ele funciona assim. A primeira coisa que você tem que fazer, eu até anotei aqui na minha frente para não perder nenhuma informação, porque esse exercício aqui é fundamental. Primeira coisa, então, é você anotar o projeto ou a situação que mais ocupa a sua mente nesse exato momento. O que é que mais te distrai? O que é que te incomoda? O que é que está consumindo grande parte da sua atenção? E aí, pode ser alguma situação que você está debaixo do seu nariz e você não sabe como reagir a ela. Então você vai lá e anota. Pode ser uma situação que você sabe que mais cedo ou mais tarde você vai ter que lidar com ela. Então o primeiro passo é você anotar aquela situação ou aquele projeto que está consumindo muito a sua energia nesse exato momento. O primeiro ponto é esse. A segunda parte, você vai escrever em uma única frase o resultado que você pretende alcançar para resolver esse problema. Ou seja, em outras palavras, você vai fazer o seguinte. O que é que precisa acontecer para que você marque esse projeto como concluído? Essa segunda parte do exercício já tem como intuito colocar alguns planos de ação para você começar a agir e sair do lugar. Então na primeira parte você simplesmente registrou aqui você já está começando a colocar movimento na coisa. Então essa segunda parte do exercício é muito importante. A gente vai para a terceira para você consolidar tudo. Então coloque em prática isso aqui que a terceira vai consolidar tudo e vai fazer muito sentido para você. Na terceira parte do exercício você vai fazer o seguinte. você vai anotar qual que é a próxima ação física necessária para você avançar nesse compromisso. Então é o seguinte. Se você não tivesse mais nada para fazer na vida a não ser resolver essa questão específica aquela situação que você anotou lá no passo 1 quais providências você tomaria nesse exato momento? Você ligaria para alguém? Você enviaria mensagem para alguém? Você procuraria alguma informação na internet? Você pesquisaria em algum livro? Qual seria a próxima ação física que você tomaria para resolver aquele problema, aquela situação? Então essa terceira parte te coloca em movimento. Eu fiz esse exercício durante várias vezes. Inclusive esse método, esse exercício como um todo vem do David Allen que eu falei no início do vídeo. Do Getting Things Done. E é muito interessante porque você começa a tirar aquilo da cabeça e realmente colocar ação nos seus projetos. E você vai ver o tanto que isso aqui muda a sua perspectiva. Então coloque em prática cada um desses passos. O primeiro, que é muito importante também, de você registrar. O segundo já coloca um pouco de ação. E o terceiro faz você realmente agir. Qual que é a próxima ação física para você resolver e avançar naquele problema específico. E aí você decide o que você vai fazer. Vai ser ligar para alguém, mandar mensagem, pesquisar. Enfim, tudo isso é esse terceiro passo. Consolida todos os outros e faz esse exercício ser tão importante para a sua produtividade como um todo. Se você fez esse exercício do início ao fim, eu tenho certeza que você está saindo daqui pelo menos um pouco mais focado e um pouco mais motivado. E não se esqueça de você aplicar a técnica principal desse vídeo, que inclusive é o título desse vídeo aqui, que é a técnica de produtividade que pouquíssimas pessoas conhecem. Que é justamente você tirar da sua cabeça tudo aquilo que está te incomodando, todos os seus pensamentos, seus objetivos, suas metas, aquelas atividades que você ainda não concluiu, tirar da sua cabeça e registrar em algum lugar. Mas não é em qualquer lugar, é em um lugar confiável, que você vai visitar com muita regularidade e frequência para o seu cérebro confiar em você e te deixar muito menos ansioso e muito menos estressado em tudo que você for fazer na sua vida. Se você chegou até esse momento aqui do vídeo e gostou do conteúdo, vai lá nos comentários e coloca a hashtag até o fim para eu saber que você foi uma das pessoas que chegou até o final desse conteúdo aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo também. Já se inscreve no canal para você receber todos os vídeos que eu postar daqui para frente. Muitíssimo obrigado por ter chegado até esse momento aqui do vídeo. Meu nome é Rodrigo e até o próximo vídeo. Tchau!